Olha aqui o churrasco da debutante A dona Rizete Xavier é a debutante do dia Ó, ó, ó Aqui tá Rogestro, Meire, Rizetinha, Rosinez Os bolos aqui, ó Ó, as minhas enfeitadas A debutante de 86 anos, ó Viu? E aqui Aqui o filho dela Dinei, meu lindo Ó, ó, que gato que é, ó Esse é o gato, ó Aqui o churrasco, ó Olha, vê se pode o negócio disso Ainda tem as saladas Chique no último aqui Hoje é dia de festa, gente Hoje é dia de festa Ah, vou mostrar, Lucas Luquinha, ó Ó, meu lindo Tô gravando Tô gravando pra... Esse aqui não mandei pra ninguém Pra todo mundo ver Isso aqui é... Ah, que linda Põe a rainha Olha lá ela de rainha aí, ó Põe isso Olha que coisa mais linda do mundo Essa é a nossa rainha Olha só que lindo isso Ó, que área de churrasco Nas top Isso é pra gente rica E olha, olha só aqui, ó Bora Olha, ó Bora Bora Aqui, ó, ainda tem uma piscina Esse aqui é o dono da casa Esse gato aqui É aqui a piscina, ó Olha só Isso aqui é vida de rico O resto é conversa piada, ó Morram de inveja Ó Ó